Fala bovino, eu sou o Mimozinha e estamos aí pra mais um tutorialzinho de Ragnarok Mobile Eternal Love. Hoje eu quero falar pra vocês a segunda parte da quest das anedotas. É, se você não viu a primeira parte da quest ainda, clica aqui no card do vídeo na direita sua superior. Aí você vai ver a primeira parte do vídeo e agora eu vou mostrar a segunda parte do vídeo. São mais 13 anedotas localizadas em dois mapas e terminando elas você já ganha um Red Gear. Então vamos pro vídeo. As primeiras quests bovino vão ficar aqui em Wright Lake Bottom, aqui onde está o mapa. Sendo que a primeira delas vai ser a Saltfish Dream. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir nesse local aqui, onde está anotado no mapinha pra você o quadrado vermelho. E você vai ter que matar esse Murloc correndo. Ele está aqui, fica correndo. Ele aparece de 30 em 30 minutos, quando você mata, né? Aí demora mais 30 minutos pra ele aparecer. Mas você pode mudar de canal pra encontrar ele em outro canal também. Só matar ele. Bom, depois então que você mata todos os Murlocs correndo, você completa essa partezinha. O segundo é o Boi Tata. O Poi Tata, né? Você vai vir aqui onde está o mapa vermelho aqui pra você, onde está o quadradinho vermelho. Você vai encontrar o Boi Tata aqui e você vai tirar uma foto dele pra você completar também essa partezinha da quest. E você depois entrega a foto pra ele. E vai ter uma ceninha, né? A terceira é Flower of Algermir. Você vai vir aqui onde está o quadrado vermelho pra você e vai chegar perto dessa florzinha aqui, ó. Algermir Flower. Vai aparecer um negócio aqui pra você, você vai clicar nele e também você vai terminar essa quest. A próxima é a Water Spirit, onde está o quadrado vermelho pra você. Vai ter essa concha com essas três serinhas, você vai chegar perto delas e vai pôr encontrado. Também vai ter uma conversinha aqui, bem de boa. Você vai terminar ela. A próxima é a White Bait Fish, onde está o quadrado vermelho aqui pra vocês. Vocês vão ver esses três peixinhos aqui, o Carlos, a Kera e a Noir. Você vai chegar perto deles e observar os peixes, né? Também vai ter uma Cutscene aqui, né? E depois você vai terminar ela e pegar a tarefa. A próxima é a Gate of Dragon Soul. Você vai chegar onde está esse quadrado vermelho aí pra você. Você vai vir aqui, ó, na corda aqui e vai puxar essa corda espiritual. Vai ter uma Cutscene. E depois que terminar essa Cutscene também, você já vai terminar aí essa partezinha da quest. Bom, Bovini, então terminamos aqui. Estás todas aqui de White Bait Lake. Temos mais um mapa pra mostrar pra vocês, pra completar essas quest das anedotas. Mas antes disso, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Lembrando que a gente faz algumas séries de tutoriais de Ragnarok Mobile aqui. Então pra você não perder nenhum episódio novo e nenhuma novidade aqui que eu trago pra você. Algumas coisas secretas também. Então já se inscreve, ativa o sininho da vaca. Também comenta aí o que você quer ver no próximo episódio de tutorial de Ragnarok Mobile. Também temos aqui algumas séries de humor no canal. E algumas de gameplay. Ah, e Bovino, Bovino, você sabe fazer uma pizza? Não sabe? Lembre-se que você não vai aprender sozinho, Bovino. Fazer uma pizza é um processo bem complicado. Então pra fazer aquela pizza quentinha na hora, assim, feita por sua mão, com aquele temperinho exato que você gosta. Não fique só na vontade. Já clique ali naqueles dois links que eu tô deixando nos comentários desse vídeo. E já adquira lá o curso de fazer a pizza. As próximas quests aqui vai ser em Sunset Beach. As próximas anedotas. A primeira quest vai ser a Black Market Mercante. Onde tá o quadradinho vermelho aqui pra você no mapa. Você vai falar aqui com esse Royal Guard. E você terminando de falar com ele, ele vai ter essa cutscene e vai desbloquear a quest. A segunda é a Panda Poring. Onde tá esse quadradinho vermelho pra você aqui no mapa. Você vai falar com esse Poring aqui, ó. Panda Poring em Pânico. Você vai falar com ele, clicar em o quê, né? E tirá-lo do poço. Salvamento. Você vai salvar ele. E pronto, você vai terminar a quest também. Depois dessa cutscene que vai ter aqui rapidinho. A terceira é a Trial of Reserved Team. Onde tá esse quadradinho vermelho pra você. Você vai clicar aqui nesse L.A. Royal Guard. E vai ter uma cutscenezinha aqui também. E você já vai terminar ela. A próxima é a The Fox Spirit That's Gender Neutral. Vou citar esse quadradinho vermelho aqui pra você no mapa, bobino. Você vai vir aqui, ó. Nesses thorns, thorns. E você vai destruir esses thorns. Destruindo eles, vai aparecer aqui pra você clicar nele, né? Assim, nessa fox, nessa raposa. E você vai desculpar aqui, perdoar ele. Você vai ter a cutscenezinha e terminar também. O próximo, o próximo é o Cracked Seal, bobino. Você vai vir nesse quadradinho vermelho que tá aí pra você. Esse Kef Lealmsar. Você vai conversar com ele. Ah, bateu um papo. Ele vai pedir pra você vir aqui, ó. Tirar uma fotinha. Você vai tirar uma fotinha do pôr do sol. E depois de tirar a fotinha do pôr do sol, você vai ter que entregar pra ele lá. A fotinha do pôr do sol. E só. É... Aí já vai terminar a questzinha aí pra você. A parte depois de ver aí o lindo pôr do sol aqui do joguinho. Dessa parte aqui que é bem bonito. A próxima e última bovina vai ser a Snake Gorgons. Vai ficar aqui onde tá esse quadradinho vermelho aqui pra você. Você vai ver esses personagens aqui em forma de estátua. Aí você vai chegar perto deles e observar eles petrificados. Você vai ver algumas coisas. Vai aparecer um carinha aqui. Você vai aceitar ele. E você vai despetrificar os personagens. Você salvando eles, vai aparecer uma cutscenezinha. Que é uma cobrinha, né? Que vai transformar eles em pedra de novo. Então você vai terminar. E terminou tudo. A balada. A anedota de Yu Hang. Terminou todas essas questzinhas aqui das anedotas agora. E vamos ver. Vou mostrar aqui pra vocês as recompensas. Bom, a primeira recompensa que você vai ganhar, Bovino. É essa aqui, ó. Esse chapéuzinho chamado Gun Pupil. Redução de dano em 4% e cura recebida em mais 4%. E se você também tiver terminado, Bovino, aquelas... As quests de Hakuyo e aquelas quests do... Da caixa da Singra de Hakuyo. Você também vai ganhar essa aqui, ó. Flores de ameixa verde. Que é redução de auto-ataque e cura recebida em mais 4%. Então são essas duas blueprints que você vai acabar terminando em decorrência de terminar essas quests da anedota, né? E é isso, Bovino! Terminamos tudo, então. Espero que tenham gostado aí. Lembrando-se de deixar o like aí e se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da vaca pra você receber sempre um vidinho quando eu postar. Esses vidinhos com vários segredinhos aqui de Ragnarok Mobile. Então vou ficando por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho